Ok, os tédios acabaram. Agora que acabou, irei pegar um pouco de água. Senhor Gantiorca... É, eu queria pedir que você me desse um autógrafo no meu livro. Hã? Claro que sim. Midori, me ajuda. Sabe, eu acompanho o seu trabalho já faz muito tempo. Esse tempos atrás eu estava lendo uma reportagem onde falava que você salvou toda uma fábrica e... Não, não. Tranquilo. Os de verdade, os fiquem são. Eu admiro demais isso. Hey! A professora falou que vai ter um herói profissional por aqui, gente. Ele deve estar a... Ei, crianças, vocês estão aqui para a palestra? Não, tá tudo bem, desculpa. Ah, desculpa, a gente não queria atrapalhar. Não, peraí, tá tudo bem. Hã? Ahn... Ei. Você... gosta de comer aqueles peixes ali? Bem, é claro que sim. E, é delicioso. Hummm... Hummm...